Bora simbora, sucesso aí, chiquita! Ei, Chiquitinho, pega o Antônio José, o Antônio José ali, Chiquita, o Antônio José ali, pega aí, vamos lá dançar. A Chiquita, a Chiquita, a Chiquita, a mulher bonita da peste. A Chiquita, a Chiquita, a Chiquita, a mulher bonita da peste. A Chiquita, a mulher bonita da peste. A Chiquita, a Chiquita, a Chiquita, a Chiquita, a mulher bonita da peste. Isso é ação de Wellington Brasil e Chiquita O Wellington Brasil, fazendo você dançar Para o marido, a onda de pá Equipe Kelps, que tem junto Para, desce, 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 Chiquita DJ Rafael, de governador Luiz Rocha Qualquer Jardim da Chiquita, rapaz que já é bem chiquita Vai, Chiquitinho Segura, Chiquitinho A Chiquita Rapaz, pega aí no rato da Chiquita Já pegando os peitos da Chiquita Para aí, bichinho Então a música é escrita Ao vivo Oh, Chavechão O Wellington Brasil, fazendo você dançar O Wellington Brasil, fazendo você dançar É de sapatozó DJ Rafael, vamos lá O Wellington Brasil, no bairro do Cipó O Wellington Brasil, no bairro do Cipó Tem dezesseis carros Trinta e seis, mexe Vinte e dois, bonitão E é pra galera dançar Vai, vai, vai Tem dezesseis carros Trinta e seis, velho É pra galera dançar Vem, 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 vem É de sapatozó Lué Linton Brasil, fazendo você dançar Olha o pincel aí Ah É de sapatozó É de sapatozó Número Jesus quadradão Desca lá, desca lá, desca lá, desca lá, desca lá, desca lá Bora bichinho, bora pra aí Olha o pincelinho Gravando tudo aí, deles gravações ao vigor Poxa, Al tables Para DJ, visitando maledoro se toca Jotando como ele, cantando com pedra Mar Spa, 하지 a fundo, só ponto, só ponto O Melito Brasil Você vai se dançar 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 DJ Rafael DJ Júlio DJ Júlio DJ Júlio DJ Júlio DJ Júlio O Wellington Brasil Fazendo você dançar Isso é Piseu 2017 A irmã da Chiquita Chegou a irmã da Chiquita Coisa linda, menino O Wellington Brasil Fazendo você dançar O Wellington O Wellington O Wellington Sucesso, nossa, tem mais um aí pra gostar É verdade o Jay-J-C Eu quero ver você lusar Quero ver você mexer Essa onda tá com o pão E a galera vai fingindo Quero ver você dançar bem no treme, treme Vai no Barra Fredson Olha no treme, 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 treme DJ Rafael Walker De governador Luiz Rocha Maranhão Oxa, raiz Paredão Seca Lito Paredão do Arthur Ela não treme, ela não treme, 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 Olha simbora, sucesso e mais um estourado no Piauí E no meu maião Vai, diazinha, quebra tudo pro papai Papai, pro tubinho É, pincera aí, ó Vai, diazinha, quebra tudo pro papai Papai, pro tubinho Eu vou mostrar como é que vai Vai, diazinha, quebra tudo pro papai Papai, pro tubinho Eu vou mostrar como é que vai Tem dança, ó Tem arrojar o nó E a pisada, pisada, pisada E a beeta Tem dança, ó A banca dessa E a galera, simbora, na torcida Pai, diazinha, quebra tudo pro papai É, pincera, é, pincera, é, pincera, é, pincera Papai, pro tubinho Puxa, 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 mora Pai, diazinha, quebra tudo pro papai Papai, pro tubinho Eu vou mostrar como é que vai Vai Esse é o som de quem, de quem, de quem O Wellington Brasil Fazendo você dançar É, pincera, é, pincera DJ Rafael Walker De governador Luiz Rocha Maranhão Walker Ao vivo, meu parceiro O Wellington Brasil Fazendo você dançar Essa busca do nosso CD Só na salada, assim, ó Olha o que será aí DJ Rafael DJ Rafael De governador Luiz Rocha Fazendo você dançar O aberto É, pincera Fazendo você dançar Fazendo você dançar Fazendo você dançar É, pincera É, pincera Aí, esquina Vai Puxa, joga O sol é com o braço ao vivo Puxa, meu saco Vai O Wellington Brasil Fazendo você dançar Para aí, ó Rapaz, não tem quem quer casar com o Chiquito Vai Vixe, Chiquita Tá tão bacana Chiquitinha Não, rapaz Aí, aí Ei, Chiquita Dá aquele rebolado bem sexy Bem sexy, vai Vai Ai, papai Ei, Chiquita Como é, Pantão José Faz contigo Como é, Pantão José Pantão José A balada ali, ó Ei, Chiquita Ei, Chiquita Pega o Jucivão, Jucivão, Jucivão Jucivão, Jucivão A balada ali, ó A balada ali, ó A balada ali, ó E J. Rafael Tomás, Chiquita Eu vou ficar doidão Eu vou cozinhar assim E a galera vai cozinhar pra mim Eu vou ficar doidão Eu vou cozinhar assim É moçada aí É de botida Asa Buita Asa Ih, meu filho Suor De um pau de alante É de botida É piseiro, velho Puxa, senhora Tomás, equivo Complexton Tomás, equivo Complexton Oi Tomás, equivo Complexton Tomás, equivo Bora, Prontinho E o mantudo aí, papai Oi, mano Bora, bora Bora, bora Luiz Rocha Tomás, equivo Tomás, equivo Complexton Tomás, equivo Complexton Tomás, equivo Complexton Vai, vai, vai Eu vou ficar doidão Eu vou cozinhar assim Que a galera vai Bebendo pra mim Eu vou ficar doidão Eu vou curtir assim E a moçada vai curtir É o colinho E o colinho Bala, bora, bora Bala, bora Bala, bora Dala, bora Bala, bora Alô, meu patrão, o Everton Marcando aquela presença, aquele abraço DJ Juscinvão, o DJ da galera Que porra É pinzano Ao vivo Alô, meu patrão, o Cleio Arruma um rente lá dois, então tu mata a nossa aqui Puxa, Mara É pinzano DJ Rafael Agora essa aqui é pra tocar em todos os paredões Essa música é da minha mobilete Minha mulher grudada igual chiclete Música 2017, nosso CD mais novo Pipoca aí, pipoca aí, pipoca aí, pipoca aí Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu vou largar o diabo da mulher O deles gravação, gravando tudo eu vi Pipoca, lança a mão pra ele Bora, bora, bora Vai, vai, vai Paredão Arthur Morto Pipoca essa, meu velho Que é lança a mão Bora, paredão de pipoca É paredão, se pãozinho Paredão de Marley Porta aí, trouxe calada Pode ser alegre Bota, 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 bota pra lua Eu vou largar o diabo dessa mulher Se aonde que eu vou Tá no meu pé Eu vou largar Eu vou largar o diabo dessa mulher Se eu vou no boteco Vou largar do meu pé Se eu vou no forró Vou largar do meu pé Se eu vou no boteco Ela não larga do meu pé Mas se eu vou no forró Não larga do meu pé Eu vou largar o diabo dessa mulher Mas se eu vou no boteco Eu vou largar o diabo dessa mulher Vou ter essa danada Não larga do meu pé Eu vou largar Alô, bainho, bainho, bainho Larga essa mulher, bicho Ela não sai do teu pé Ela não sai do meu pé Aí eu me zanguei Comprei, comprei um amobilete Eu comprei, eu comprei Eu comprei um amobilete Aí a mulher só feria no colete Eu dei, eu comprei Comprei um amobilete Minha mulher só fica no filó Minha mulher só fica no filó Minha filó, filó, filó Quando eu vim daquela filó Filó, filó, filó Minha mulher só fica no 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 filó Alô, Pretinho É o Zé, é o Zé, é o Zé do Caredão Que se vai o Elitão Brasil É parceiro e óbvio que focou É menino, é menino, é Preto, é preto da funerária Zóio dos LEDs, DJ Flamel Silva DJ Rafael, DJ Flamel Silva Zóio dos LEDs, preto da funerária Toma aí o celular, o que é melhor de presente Pretinho da funerária, viu Quando eu morrer, me dá um caixão Vai demorar Bora, Fred, bora, Fred Bora, LED celular de mão Olha lá, pessoal Show, 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 show Beijo, sigo, se toca, se toca DJ Rafael, de governador Luiz Rocha Olha lá, o que é O Elitão Brasil, olha o que é Olha aqui, chega o Regatinho Comigo, vem já Olha essa pegadinha, meu Deus Chega o Regatinho Vem comigo, você, vem comigo Olha aqui, olha o Regatinho Olha o Regatinho Atenção Arthur, chega aí Atenção Arthur, mortos Chega aí, pai Música Guapia Um Wellington Brasil, fazendo você dançar Alô Lovinha, mostra pro papai, mostra como é que vai Alô Lovinha, mostra pro papai, mostra como é que vai Essa é a vira, vou cair na bagaceira, eu vou fazer zoeira, eu vou dançar a noite inteira Alô Lovinha, dança dancadinha, dança novinha, vem dançando assim Alô Lovinha, mostra pro papai, mostra como é que vai Alô Lovinha, mostra pro papai, mostra como é que vai Alô Lovinha, mostra pro papai, mostra como é que vai Alô Lovinha, mostra pro papai, mostra como é que vai Alô Lovinha, mostra pro papai, mostra como é que vai Alô Lovinha, mostra pro papai, mostra pro papai, mostra pro papai, mostra pro papai Leidão do Arthur, batando um L-C-O-C-O Leidão do Arthur, batando um L-C-O Leidão do Arthur, batando um L-C-O-C-O Olha o gravão Chegando aí, chegando aí, paredão do atozinho Chegando aí, chegando aí, pra você se divertir Chegando aí, chegando aí, paredão do atozinho Chegando aí, chegando aí, pra você puxar Olha o gravão Olha o gravão Olha o gravão Olha o só, no ar, se não sei, paredão, bato, bato Música 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 Não tem acerto, você precisa Chegando aí, chegando aí Paredão, bota, você pude Chegando aí, manda aí Paredão no atuzinho Chegando aí, chegando aí Paredão no atuzinho Olha o quadrão, tututu-tutu Olha o quadradão, tututu-tutu Olha o gravão, tututu-tutu Olha o quadradão, tututu-tutu-tutu Olha o gravão, tututu-tutu Olha o quadradão, tututu-tutu Olha o gravão, tututu-tutu DJ Rafael de Governador Luiz Rocha 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 Bomba, bomba, de vários homens Daqui a pouco tem a presença do tabladista galego do Checa Parabéns 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 Já, já eu faço a música aí, viu? Vai!